Vai lá gente, vai lá, esteja em paz, esteja em paz, esteja em paz, aonde estiver, esteja em paz Sua rejeição é dia, sem medo da sessionária, comércio e comércio, fácil com o sucesso, a freguesia, a curreração de usuários Dia e noite, o consumo é a coragem sério, não vou consumir, se adotar de expressão A consciência tá tranquila, mas não sai que é bom, se me feira, um baralho, um potasema O craque é horrível, carinha, carinha, adivinha, queia, perdoa Mas ela dizia, os irmãos sem comentar, com o que eu já tinha, eu via, nos seus olhos Se me rendiram, eles saquearam, e sai em seda, permanecer nefertário Viver a vida inteira, atrás de correria, trazendo de aprendizagem O destino grande, um maluco limitado, esperamos de uma teoria irresultível Seu pensamento já estava irreconhecido, enquanto o povo voando já varrava o prato Ele fez a sua cara, estava reabado, o grosso está livre